Muito bem, então vamos celebrar a escuridão aqui. Essa aqui é a nova versão que será apresentada amanhã na concessionária de São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 2018. Finalmente chegará a Classic Dark aqui, esse preto fosco. Essa moto é muito bonita, essa filmagem aqui eu fiz lá na Índia, numa concessionária em que nós visitamos. Aqui no Brasil ainda era só uma especulação o momento que ela chegaria e ela finalmente chegará em fevereiro de 2018. Então temos à disposição mais um modelo aqui da Ryan Field, ela tem trazido muitos modelos, muitas cores diferentes, o que bota uma certa dúvida na cabeça de quem chega na concessionária e tenta escolher uma das várias belas cores. Essa aqui é uma moto não só com uma cor diferente, esse preto fosco, mas também um estilo completamente diferente, com o escapamento, partes do motor e algumas outras partes pintadas nesse belo preto fosco. Muita gente vai gostar e vai preferir esse modelo que acaba de chegar. Tem mais um modelo chegando, mas vou dar destaque nesse vídeo aqui na Dark. Era um vídeo que eu estava para publicar há muito tempo, vou aproveitar a oportunidade que amanhã estaremos vendo essa moto na concessionária Ryan Field para mostrar ela em um pouco mais de detalhes. Os mais atentos vão notar algumas diferenças entre essas motos Classic que são vendidas aqui na Índia, como nesse vídeo e as que são vendidas aqui no Brasil, não só essa proteção do Saria, ou das saias das indianas, mas também a ausência do canister. Se você olhar, você vai ver algumas diferenças aí entre as motos que são vendidas lá e que são vendidas cá. Isso porque é feita toda uma adaptação para serem vendidas essas motos no Brasil e também exportadas para outros países. Será isso, amigos? Novidades pela frente estão para chegar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.